Música Bom dia povo de Deus, graça e bendita paz. Hoje é sábado, último sábado do mês de setembro. Você pode dizer comigo, até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso devocional de hoje, vamos falar de algo muito gracioso para nós. Somos morada de Deus. Você crê nisso? Eu não sei como foi essa semana, espero que você esteja bem confortável nessa hora para juntos podermos fazer esse devocional. Chama toda a sua família, chama quem estiver próximo de você para você receber a semente da palavra de Deus. Essa palavra tem cuidado de nós até aqui e vai continuar cuidando. Você é morada de Deus? Você reconhece que o Senhor habita dentro de você? Como isso faz diferença na minha vida e na sua vida? O texto de referência que nós vamos estudar está lá em João, capítulo 14, no versículo 23. Ser morada de Deus. O que o Senhor fala comigo e com você sobre isso? Pegue a sua palavra e juntos vamos fazer a leitura. João, capítulo 14, versículo 23. É tão interessante que a palavra foi uma resposta de Jesus. Jesus disse que aquele que me ama, ama o meu Pai e nós faremos morada nele. Você quando recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor faz parte de você agora. E na caminhada com Jesus, você vai conhecendo mais dele através da sua própria palavra. E a gente começa a se conhecer também. E esse conhecimento nos traz essa dependência total do Senhor. Eu não sei o que você viveu nessa semana, mas eu sei que esse Deus que habita em mim e você, está aí dentro. Forjando dentro de você todas as suas áreas. Aquilo que você precisa, o Senhor pode te ajudar. Ele pode te ensinar a palavra dele viva e eficaz. Esse relacionamento entre nós e o Senhor, cada dia cresce mais. Por isso diz, farei morada em vocês. O Senhor mora em nós. A sua vida, o seu relacionamento com o Senhor faz toda a diferença. Recebemos o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então, nesse sábado, busque mais do Senhor. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu sei que hoje é o dia que o Senhor pode se apresentar mais para você. Através da sua própria palavra. Com todos que estão aí com você, faça uma oração agora. Se você ainda não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, essa é a hora. O Senhor quer habitar dentro de você. Quer ter um relacionamento íntimo e conhecer tudo de você. Ele já sabe. Mas você precisa conhecer mais de Deus. Como um dia o Senhor fez habitação na minha vida. E eu posso dizer para você, como a minha vida mudou. Como o Senhor tem feito diferença na minha vida. Tem me ensinado e eu viver a missão que Ele me propõe. Por isso, eu quero que essa palavra germine grandemente em você e em todos que estão com você agora. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, o Senhor nos dê uma palavra que o Senhor habita em nós. Nós te recebemos como o Senhor e Salvador da nossa vida. Faça mesmo, faça morada em nós. Olha tudo que há em nós. Vê se há em nós algum caminho que não agrada o Senhor, Pai. Nos endireita. Hoje é o dia que o Senhor fez. Eu peço por cada um que está junto comigo nessa oração. Fala com eles. A tua palavra é a verdade. A tua palavra nos ensina a termos um relacionamento com o Senhor. Queremos viver esse relacionamento integralmente. Todo o nosso ser pertence ao Senhor. Faz morada em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus pode fazer isso? Essa palavra faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Aqui na nossa igreja, hoje nós temos culto. Temos o culto às 19h30. Nós estamos aqui na rua Manuel Macê 360, em Belo Horizonte. Você e toda a sua família, todos que estão com você aí, são convidados a estar conosco para a gente celebrar esse Deus que faz morada em nós. A partir de amanhã, no domingo, temos várias reuniões. Temos reuniões a partir das 9h da manhã com a nossa escola dominical. Temos o culto às 10h, às 13h, às 15h, às 18h, às 20h e 30h. Tantas oportunidades que é o Senhor que proporciona para mim e para você. Durante a semana, temos culto às 9h da manhã, às 15h e às 19h30. De segunda a sexta-feira. Não vai faltar oportunidade para você estar aqui junto, celebrar conosco esse Deus vivo que habita em nós e você aprimorar o seu relacionamento com Ele. Nós estamos aqui obedecendo todas as normas da vigilância sanitária. Não se preocupe. Venha com o coração aberto para você receber mais de Deus. O devocional que eu fiz com você hoje está na nossa agenda, que você encontra na Seara Livraria. Nosso site está aparecendo aí para você, searalivraria.com.br e tantos outros produtos para edificar a sua vida. Vá viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto